Música Nesse fim de ano quero desejar a população de Santa Luzia os meus sinceros votos de paz, esperança e comunhão junto a familiares e amigos para que o fim de 2018 seja inesquecível e prenúncio de um ótimo ano vindouro Natal é tempo de fé, de renovação, paz e esperança Música É nesse período que todos devem renovar as esperanças em um mundo, uma realidade e uma vida melhor Sim, ele te salvou Somente unidos conseguiremos tornar nossa Santa Luzia a cidade dos nossos sonhos Com esse espírito de fé e renovação, eu e minha família, Cida e Léo Nos unimos a todos os santaluzenses e aqueles que amam a nossa terra Na certeza de que iniciaremos o ano de 2019 renovado e com os melhores sentimentos Tomando conta dos nossos corações Um Natal de amor e paz e um ano novo repleto de fé e das graças de Deus Música 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 Pai Música É fazer oferta do próprio coração